Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um Get Unready With Me porque eu vi bastante gente gravando o Get Ready With Me que é pra você se arrumar junto com a pessoa que você está vendo o vídeo, né? E eu acho muito normal, sabe, gravar o Get Ready With Me então eu decidi gravar um Get Unready With Me porque eu gosto de ver as pessoas, sabe, o que elas usam pra tirar maquiagem, pra lavar o rosto e pra esses cuidados, assim, sabe, mais faciais que geralmente quem usa muita maquiagem precisa ter realmente uma rotina então é isso, hoje eu vou fazer aqui, eu vou ficar nesse lugar mesmo eu só vou sair pra lavar o rosto, mas eu trouxe as coisas aqui pra perto de mim então eu vou começar prendendo meu cabelo e eu vou tirar minha maquiagem com vocês eu vou mostrar o que eu uso depois de tirar a maquiagem pra deixar minha pele descansando e pra cuidar dos lábios, enfim, tem algumas coisinhas aí que eu gosto de usar e que eu não troco porque como vocês sabem, eu tenho um problema, assim, não problema, mas porque eu já tratei, né? mas eu tenho uma... minha pele tem uma resistência quanto a produtos então eu não posso usar qualquer produto de rosto porque pode me dar oleosidade, pode agravar, né, minha oleosidade acho que eu tenho pele mista hoje em dia depois do tratamento mas pode me fazer nascer espinha pode me dar algum tipo de irritação, sabe? então qualquer coisinha que eu passo na minha pele de diferente, ela fica vermelha minha pele é muito enjoada eu já falei pra vocês que eu gosto de usar esse demaquilante da L'Oreal que é uma água micelar ela não tem nada de... ela não tem óleo ela já foi testada dermatologicamente realmente isso é uma coisa muito importante pra mim porque eu não posso usar nada que não foi testada dermatologicamente no mínimo porque mesmo assim ainda as coisas dão problemas na minha pele então ela demaquila, purifica e tal tem gente que usa esse demaquilante... ó, eu uso um disque de algodão, tá? tem gente que usa isso daqui não só como demaquilante eu vou pegar um espelhinho, que eu esqueci de pegar um espelho, gente, peraí tem gente que usa isso daqui não só como demaquilante mas também como uma água, sabe? purificante mesmo da pele e você pode usar depois que você lava a pele como um calmante, como se fosse um calmante, assim, um tônico, sabe? também é bem legal mas eu não uso porque eu prefiro mesmo pra tirar maquiagem porque eu tô sem demaquilante na verdade esse é o meu demaquilante, né? que eu uso na pele então eu gosto de usar mesmo pra tirar... olha quanta maquiagem! peraí olha isso gente, isso é um pouco, tá? só do que eu uso um pouco pra gravar vídeo vou confessar que eu uso bases mais pesadas pra gravar vídeo no meu dia a dia eu não gosto de usar base eu não gosto de usar muito pó, muito produto geralmente até pra faculdade olha a espinha que nasceu no meu rosto vamos deixar ela em off, né? porque quem nunca teve espinha? e eu não gosto de usar muita maquiagem, assim, pode parecer que só porque a gente é blogueira, né? youtuber, no caso de maquiagem, assim, a gente gosta de usar muita maquiagem mas eu não tenho problema nenhum de sair com a pele limpa com a pele respirando eu até prefiro eu me sinto muito mais livre e se eu fico com o rímel muito tempo no meu rosto no meu olho, né? o meu olho é do tipo que fica muito vermelho isso eu acho que eu nunca contei pra vocês então eu não posso também ficar com rímel muito tempo no meu olho eu só fico, assim, em caso de necessidade se eu não tenho como voltar pra casa e tirar se eu tô num lugar, assim, que eu vou passar o dia inteiro eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo porque eu tô falando demais e o objetivo é mostrar mais os produtos conversar também um pouco com vocês, né? mas mostrar os produtos e mostrar realmente como que eu faço então eu vou acabar de tirar a maquiagem e aí eu já mostro gente, ó, eu já acabei de tirar a maquiagem olha como a gente fica diferente sem maquiagem e eu geralmente uso, ó, três sai três negocinhos desses pads, né? de algodão cheios de maquiagem então no mínimo três eu preciso usar e eu esqueci de falar mas geralmente quando eu chego de algum lugar assim que eu tô muito cansada é um momento super relaxante pra mim tirar a maquiagem porque eu sento na minha cama eu pego esse meu espelho aqui, ó que ele é maior e eu consigo ver tudo, né? e aí eu sento e começo a tirar a minha maquiagem com a maior calma do mundo, gente eu acho que pele é uma coisa que você tem que ter paciência eu gosto de tirar bem já com o demaquilante a maquiagem pra depois quando eu lavar só ficar mesmo aqueles resquícios, sabe? só tirar mesmo aqueles resquícios e já dá uma limpeza bem legal assim na pele então tirar a maquiagem é muito importante pra mim porque se fica maquiagem assim restinhos, impurezas no meu rosto dá espinha com certeza vai dar espinha então agora eu já tirei tudo com o demaquilante e agora eu vou lavar o meu rosto com o sabonete da Avene esse daqui, ó que ele é em gel ele não é um sabão, na verdade ele é um gel mesmo que eu uso eu já mostrei pra vocês a versão maior dele que ele fica no banheiro a versão maior mas esse daqui tava no meu quarto e eu vim mostrar aqui pra vocês eu gosto muito da minha dermatologista que me indicou e eu vou lavando em movimentos circulares assim, vou passando só a mão mesmo no meu rosto e é isso então agora eu vou lavar no banheiro e eu já volto pra continuar aqui os passos com vocês bom, e agora com a pele mais limpa mais refrescante toda limpa, né? completamente o quanto eu tiro da maquiagem com água micelar e o meu rosto lavado com aquele sabonete pra mim já é o suficiente eu não tenho mania nenhuma de usar tônico então se você usa agora é a hora de você usar eu já vou direto mesmo pro meu protetor solar que agora ainda tem a luz do dia então eu ainda vou tomar banho à noite então eu uso o protetor solar geralmente quando eu vou tirar a maquiagem mais ou menos nesses momentos porque ainda tem luz e eu ainda vou ficar muito exposta então eu não passo ainda o meu crime da noite agora já é finalzinho de tarde mas eu não passo eu passo protetor mesmo porque é bem importante mesmo com a luz do sol ou até mesmo a luz das luzes artificiais do ambiente que você tá você passar protetor solar então agora eu espalho por todo o meu rosto eu já mostrei esse protetor solar aqui pra vocês é o da Sun Max eu achei ele muito sequinho eu já usei de outras marcas que muitas meninas comentam no YouTube e tal mas esse daqui realmente foi o que eu mais me adaptei porque ele é um fluido sabe, olha ele é bem líquido ele vem nessa embalagenzinha assim e ele fica super seco então quando ele seca não parece que você tá de protetor solar ele não deixa cheiro forte então é o que eu mais gosto esses passos eu gosto de fazer independentemente do horário do dia então assim pode ser a tarde que eu não vou mais sair realmente de casa eu tiro toda a maquiagem se eu não for sair mesmo de casa passo protetor e fico assim, sabe sossegada e aí quando eu for tomar banho eu tiro o protetor e passo o meu creme noturno lavo meu rosto de novo e passo o meu creme noturno mas eu não gosto de ficar com maquiagem muito tempo no meu rosto quando não tem necessidade sabe, se eu não vou fazer mais nada se eu não vou gravar mais nenhum vídeo eu gosto realmente de tirar pra deixar a minha pele descansar até porque de novo de semana eu uso muita maquiagem de dia de semana às vezes a gente acaba usando então eu acho que a pele precisa respirar e eu até acho que as mulheres tem uma mania de se achar bonita só mesmo com maquiagem e esses tipos de produtos e realmente eu depende muito do momento mas às vezes se minha pele tá boa eu prefiro meu ver se ficar sem maquiagem do que colocar maquiagem então agora eu vou passar esse Carmex que é eu vou soltar meu cabelo né, na verdade que não tem mais razões de estar preso e agora eu vou passar o Carmex que é o meu hidratante labial preferido que eu sempre falo isso pra vocês e ele é muito bom ele hidrata super os lábios bom, e é isso agora eu já tô super tranquila com a pele limpa gente, depois que eu aprendi a cuidar da pele isso é uma coisa que faz total diferença pra mim eu com pele limpa sou outra pessoa eu com essas rotinas assim, eu sempre mantenho uma rotina sempre mantenho essa rotina então eu acho que é super importante pra nós cuidarmos da nossa pele porque no dia de amanhã a gente nunca sabe, né então conforme a gente vai envelhecendo rugas, tudo vai aparecendo então eu gosto sempre de cuidar da minha pele desde nova e é isso espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo se vocês gostaram desse tipo de vídeo mais eu conversando com vocês assim, do que mostrando só realmente as coisas deixa um like aqui embaixo se inscreve também no canal se você ainda não é inscrito pra acompanhar os próximos vídeos que ainda estão por vir e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau